Estamos começando mais um Prospecção Merda. E pra me ajudar com a avaliação do que a galera tem feito prospectando, eu trouxe um time de campeões. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Prazer imenso. Opa, Chima. Chama a vinheta, Carlão. Prospecção Merda. Bom, então, se você não tem noção do que é o Prospecção Merda, deixa eu te falar. A gente criou um quadro aqui no canal da Growth Machines onde a gente analisa prospecções que não foram tão bem-sucedidas. O que acontece? Tem gente que mandou mensagem e falou assim, Tiago, é feio você fazer isso com as pessoas, porque você está fazendo bullying com elas e tal. Não, na verdade, qual que é o nosso objetivo? É te mostrar como fazer o certo te ensinando o errado. Quando você vê um exemplo negativo, no mínimo você aprende o que você não deve fazer. Então, essa é a terceira edição do Prospecção Merda. Se você não assistiu os outros dois, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Assiste esse inteiro, depois você assiste o outro. E hoje nós vamos falar sobre prospecção feita dentro do LinkedIn. E aí, vocês têm recebido muita prospecção zoada no LinkedIn? Pô, eu recebo. Eu recebo, eu fico rindo sozinho em casa. Cara, eu estou animado, eu estou animado, hein? Sempre nos surpreende, irmão. Como funciona o Prospecção Merda? A gente vai mostrar alguns exemplos de prospecção que não foram tão bem feitas. Nós vamos analisar se ela é uma prospecção merda ou não. E no final, nós vamos eleger a prospecção mais merda de todas. Beleza? Estou fechado? Fechado, fechado, fechado. Bora, Danilo. Joga pra nós aí a primeira. Olá, Thiago. Já ouvi falar da solução da, pontinho, pontinho, de formação acelerada de devs? Temos um programa que pode ajudar a sua empresa a contratar bons profissionais de TI. Pois, segundo a pesquisa da Gartner, mais de 50% das empresas não conseguem contratar bons profissionais de TI. Pergunta. Perguntou ali. Pergunta. Ele lançou um botão post de interrogação. Ele não sabe o que é mesmo. Não, ele lançou um pois. Bora falar sobre. Segundo a pesquisa de Gartner, afirmando. Mais de 50% das empresas não conseguem... Não. Bora falar sobre. Aí deu mole, deu mole. Pô, deu mole. Caraca, uma interrogação fez a paragem. Uma interrogação foi foda, foi foda. Não, até que eu não tava tão ruim, né? As outras que a gente tava vendo tava pior. Não, mas olha só, olha só. Vamos lá. Que que é isso aí? Tá vendo aqui a cruzinha e o vizinho? Isso é um pedido de adicionamento. Não é uma mensagem, né? É tipo assim, cara. Você tá na balada, aí você gostou da menina, né? Aí você vira o menino, então... Boa noite. Eu sou advogado trabalhista, trabalho... Estou comprando minha casa no Recreio dos Bandeirantes. E gostaria de saber se você quer ficar comigo. Cara, eu achei um ponto específico ali. Tudo bem. Pô, segunda pesquisa, mais de 50% das empresas. Aí eu acho que ele meteu essa e falou assim... Pô, mais de 50% eu posso prospectar qualquer pessoa que é certo que provavelmente ele vai ter essa necessidade, né? É isso aí, é isso aí. Acho que eu buscaria me conectar primeiro, né? Com o Thiago, pra depois fazer a mensagem. E aí se fosse essa mensagem também é foda, porque ele afirmou e perguntou na segunda frase. Então eu tô confuso. Ele tá em dúvida nele? Tá em dúvida. Será que essa artista da Garty não existe mesmo? Ele tá vindo bem, cara. Ele tá vindo bem. Ele deu aquela tropeçadinha, né, cara? Pô, boa, boa, sabe que os seus model canvas. Um processo bonitinho desenhado. Não, boa, boa, boa. Puxando o gancho do Gustavo. Cara, prospecção dentro do LinkedIn, ou em qualquer lugar, né? Você tem touch points que você vai fazer. Ações que você executa, até que finalmente você leva o cara pra uma oferta, ou pra uma reunião, ou pra uma... Ou tentar levar o cara pro próximo passo. Cara, você não fez nada. Você não adicionou. Zero personalização. É o teu pedido de adicionamento, tá? E aqui, o teu objetivo nessa etapa é eu tomar uma decisão. Se eu vou aceitar a conexão ou não. Só que como eu já sei que o cara tá tentando me vender alguma coisa, o que eu vou fazer? Ignora. Não personalizou, né? Não buscou nem, assim, ver alguma coisa no teu perfil que talvez fosse um mérito teu e botar isso nesse pedido de aceitação pra que você falasse assim, pô, esse cara teve muito trabalho de procurar sobre a minha vida antes de tentar me vender a pesquisa da Garty nele. Um ponto bom ali também... Um ponto bom não, não. Um ponto que me deixou muita dúvida foi, cara, formação acelerada. Capacitação de desenvolvedor. Temos um programa que pode ajudar a sua empresa a contratar. Opa, é contrata ou capacita, né? Ou faz os dois filhos. Realmente, ele tentou falar de produto. Com certeza, é solução super, super complexa, né? Então, ele deveria ser um pouco mais simples agora pra despertar o interesse, principalmente do Tiago. Ué, tá, ué, pô, esse cara tem uma paradinha aí pra me ajudar e tal, realmente... Resumindo, o cara gabaritou o Prospecção Merda. Agora, todos os... Ah, não sei não. Não sei... É, assim... É a primeira. Tivemos piores. Vai. Vai o selo ou não? Ah, vai. Vai. É o primeiro, né? Vai. Patrick Henriquez, tudo bem? Aqui quem fala é o fulano, especialista em prospecções B2B. Estou pré-lançando o meu curso na qual eu ajudo SDRs e vendedores a obterem três vezes mais clientes no LinkedIn com automação e bater as metas. Me permite me enviar o link pra conhecer? Obrigado. OBG. OBG. Cara, assim, pô... Isso não foi adicionamento, foi mensagem. Foi mensagem, foi mensagem, foi mensagem. No teu campo, o primeiro nome não tá teu nome e sobrenome, não? No LinkedIn? Tá, e aí é esse que é o ponto, né? Provavelmente ele usou alguma ferramenta ali de... Não, porque assim, eu não conheço nenhuma ferramenta que tem complete name ou first e second name, né? Só que qual é o problema dessa automação, galera? Tá Patrick Henriquez. Carlos Alves Jr. Gustavo Santiago. Tiago Reis. Tipo, a forma que você aborda a primeira pessoa, fica muito claro que tu tá sendo... que é 100% uma parada nada personalizada, assim. Tipo... Então, a primeira parada que você tem que pensar, vou prospectar automaticamente? Hoje em dia, gente, com chat GPT, com automação, toda vez que alguém recebe uma mensagem, eu fico assim, foi automática ou não foi, foi automática ou não foi, foi automática ou não foi. Aí eu fico tentando achar um vacilo que o cara pode ter dado pra pegar, puta, aqui, tudo caixa alta, foi automática. Quando eu tomo a conclusão de que foi automática, o que eu faço automaticamente ignoro, porque eu já sei que o cara não tá gastando a energia que deveria pra tentar falar comigo e que eu não sou importante ou que pior ainda, tá tentando me enganar. Então, prospecção automática funciona? Funciona. Só que você tem que passar pro cara na outra ponta, uma percepção de preocupação e que de fato você quer gerar valor pra ele. Agora, começamos com um problema. O cara tá prospectando um especialista da Growth pra ensinar ele a prospectar. E pra vender o curso, pô, sem entender, assim, eu poderia, talvez, pô, se ele quisesse vender algo de fato, ele poderia entender se realmente é uma necessidade da minha parte. É isso que eu acho que faltou na prospecção dele. Além de, tipo assim, você vê que o ABG, a carinha feliz ali com o narizinho e tal, isso pra mim é forma de você tentar humanizar, né, deixar menos robótico a mensagem que cara na mente robótica. Então, ele só cria um script pra isso, bota dois fatores que pra mim tiram um pouco da seriedade da mensagem, que é a carinha e o ABG, e tenta me vender esse pré-lançamento desse curso dele, que eu acho que na verdade não faz sentido, que vale sentido ele entender se eu tenho algum desafio hoje na minha prospecção na minha venda e aí sim me oferecer algo. Cara, essa daí não é prospecção merda, é prospecção preguiçosa. Preguiçosa, dá pra melhorar, dá pra melhorar, exatamente. Primeira parada, mano, o cara está te vendendo um curso de prospecção prospectando errado, né, mano? É você encontrar o teu pastor da igreja enchendo a cara no boteco, né? Mas aí entra naquele ponto que a gente falou no último, acho que foi no segundo quadro, né? Porque a gente falou de uma menina que estava vendendo alguma coisa lá, a gente falou assim, cara, sabe o que a gente compra? Com certeza tem gente que compra, então vai ter algum vendedor ou um pré-vendedor que vai falar assim, caraca, aí, 193? 197 de dinheiro. Mas assim, ó, o que eu faria no lugar dele, primeiro, se eu tô pré-lançando o curso, eu selecionaria algumas pessoas pra serem em prova, tá? Beleza, 193 não é nada, o caramba, 4, mas pô, imagina, se ele chega pro Patrick e fala, Patrick, eu vi que você é da Growth, eu quero que você faça o meu curso e eu quero um depoimento seu me falando o que você aprendeu dentro do meu treinamento, imagina. A próxima prospecção que ele faria, ó, Patrick vai ter dor de meta da Growth, na melhor empresa, comprou o meu curso. Pode crer, pode crer. Então, nessa etapa, a galera se preocupa muito em vender, nessa etapa você tem que se preocupar em criar prova. Fala aí, qual que é a diferença de vocês fazerem uma apresentação do 10X com case e fazer 100 case? Tu que pegou as duas. Total, total, assim, 50% a mais, assim, fez total diferença. A segunda parada é assim, cara, não tem nada de errado você automatizar, mas se você teve uma resposta, mano, trabalha, cara, trabalha. Pô, Patrick, animal, cara, olha só, você consegue bater um papo comigo de 20 minutos só pra eu entender um pouco melhor? Cara, mas custa 193, mas ele tá lançando. Foi laboratório, é pegar a tua dor, melhorar a mensagem, melhorar a abordagem. Então, assim, cuidado com essa coisa da preguiça de, putz, eu vou deixar os templatezinhos aqui, pronto, vou só substituir e vou ganhar tempo, porque você vai, na verdade, ganhar tempo pra nada, porque 0% de conversão é zero. Vocês já viram que toda hora alguém vai lá no Instagram, copia o meu perfil e começa a mandar mensagem pra todo mundo. Faz um trader. Cara, eu faço um trader, criptomoeda. Aí eu recebo as mensagens assim, Tiago, você tem dois perfis? Eu falo, não, cara, qual o sentido da pessoa ter dois? E aí eu já recebi duas mensagens de um maluco que mandou assim, Tiago, eu só queria recuperar o meu investimento, beleza? Eu falei assim, como assim, cara? Então, pô, teu outro perfil mandou uma mensagem, me deu uma opção de começar a investir em cripto por mil reais. E o outro cara falou, pô, eu desconfiei de que não era você, mas eu acabei pagando porque eu achei que o rendimento era muito alto. Então, assim, o que acontece? Por que eu tô falando isso? No volume, qualquer coisa funciona. Vai trabalhar e funciona, é isso aí. Então, assim, a gente tá falando mal, mas esse maluco talvez tenha mandado pra 50 mil pessoas e fechou, sei lá, sem vendas. Acho que não fechou sem. Mas no volume, qualquer coisa funciona. Só que o que a pessoa tem que pensar, e você que tá assistindo tem que pensar é o seguinte, cara, funciona, mas será que eu não poderia ter mais conversão? Será que eu não poderia ter mais eficiência? É porque o jogo das vendas é produtividade e eficiência. Quando eu sou eficiente, quando eu sou produtivo. Pô, se o cara tá queimando cartucho, vai ter um momento que a produtividade vai ter que diminuir, cara. Não tem como fazer isso a vida toda. Na minha visão, tipo assim, é aquilo que a Growth hoje oferece. Já fazendo aí, fala com o especialista aí, só apertar o botão. Não, já deixei o primeiro comentário, já que não acho gratuito. Cara, não adianta você, tipo, colocar todas as ferramentas necessárias no mercado pra você alavancar, mas você não tá no caminho certo. Vai dar um tiro no teu próprio pé, pô. Você não tem o caminho. É o que o cara fez, basicamente. Vamos meter o selinho? O selinho. A prospecção, ela não é boa. O cara aprende, inclusive. Se ele assistir esse vídeo aqui, ele aprende a melhorar muito isso aí. Não, quem já tá aplicando isso, tá vendo o vídeo agora, mano. Não, e você que tá assistindo, fica até o final, porque no final eu vou tirar a tarde e vou mostrar o nome da pessoa, beleza? Olá, tudo bem? Está em busca de desenvolvedores, CTOs, profissionais ligados à tecnologia? Nós temos. Nossos profissionais são catalogados, possuem experiência comprovada e atuam em todos os setores de desenvolvimento e linguagem. Podemos conversar? Claro que não. É muito comercial, mano. Óbvio que não. Aqui tem uma coisa nova pra gente explorar, velho, que é o famoso balelômetro, né? Você vai prospectar, né? E aí você tá usando lá atenção, interesse, desejo e ação, que é o framework AIDA. Quando você vai criar desejo, o teu objetivo é gerar uma curiosidade no cara que você tá prospectando na outra ponta dele falar, pô, gostaria de ter isso, né? Só que o que você tem que pensar? É fácil você mentir ou contar qualquer história. E o teu cliente, ele tá o tempo inteiro, o teu potencial que tá analisando. Pô, é real, não é, faz sentido, vou investir no tempo ou não vou. Aí o cara vem, nossos profissionais são catalogados e possuem experiência comprovada e atuam em todos os setores de desenvolvimento. Já vem assim, pô, meu irmão, papo de um vendedor. Papo de vendedor. Então a chance de você avançar nesse caso é muito baixa. Aí vamos voltar pro que a gente já falou, né? Cara, isso é um pedido de adicionamento. O cara usou todos os caracteres do pedido de adicionamento. Ou seja, deve falar para um caramba, né? Reunião com esse cara deve ser aquela coisa interminável. Você tentando sair, pelo amor de Deus, irmão, cala a boca. Cara, assim, o que mais me incomoda, e eu já falei isso nos outros dois vídeos, é que assim, o básico dos vídeos funciona. Você não pode errar numa aproximação com uma pessoa, pontuação. Você não pode errar a forma que você fala. Porque, cara, isso é a primeira impressão, sabe? Aquele lance da primeira impressão é que fica. Então, assim, para mim isso trata-se também de uma prospecção preguiçosa. Porque, cara, corrige. Oi, tudo bem? Você está em busca de desenvolvedores, CTOs, vírgula, QA, vírgula, arquitetos de software, screen masters, profissionais ligados à tecnologia. Aí tem uma interrogação, um ponto, nós temos. Tipo, se nós temos aí, tá, e aí? E eu estou buscando isso? Tipo, você fez uma pergunta e já respondeu o que nós temos? Então, assim, é uma outra afirmação embaixo. Podemos conversar? Aí foi o que eu brinquei. É claro que não, porque assim, não faz sentido para mim, sabe? Tipo, a forma que você escreve, enfim, pontuação é uma coisa importante. Cara, e tem um outro detalhe que você falando agora, eu notei, mas eu não tinha reparado. Olá, espaço, tudo bem. Ela fez isso na unha, maluco. Na unha. Não tem automação, mano. Que é pior ainda, né? Ou seja, ficou o dia inteiro fazendo merda. Ó, chat GPT. Na dúvida, vai lá, melhore pra mim esse script aqui, saca? Tipo, muda... Mas por que não tem automação? Melhora a pontuação. Porque não tem variável o primeiro nome. Então, assim, na unha, na unha, na unha, na unha, irmão. Na unha. E sabe o que, tipo, assim, me deixa chateado? Porque é uma pessoa que com certeza está correndo atrás, entendeu? É, com certeza. É, a mulher merece o selo, a mulher merece o selo. Tá correndo atrás do selo, ela que ela tá correndo atrás. Vamos pro último. Co-fundador na... Dananã. Dananã. Olá, Tiago, tudo bem? A Pananã, uma startup especializada em outsource de TI. Olha só. Conosco, as contratações de sua empresa se tornam absolutamente seguras. Um ótimo custo-benefício e experiência. Pois somos referência no mercado. Auto-elogio. Nossa. Auto-elogio. Caso esse assunto te interesse, podemos conversar? Qual que é a resposta? Claro que não. Não, é assim, você vê que tem uma diferença em relação à pontuação e a forma que ele coloca a frase ali. Aí tem aquela questão, né? Pô, você tá se conectando com a pessoa? Preza na sua conexão com a pessoa e não em querer empurrar o serviço de fato, cara. Fala, Tiago, tudo bem? Tô comprando teu trabalho há um tempo, a gente pode se conectar? Acabou. Pô, interesse, legal, hein? Vaidade. Vaidade, saca? Tipo... Não, Iota, a primeira frase é sobre ele, não é sobre mim, entendeu? Exato, exato. Então, assim, sou uma startup especializada em outsource. E detalhe, tá? What the fuck is it? Outsource. Pois é. Pra quem conhece, quem sabe, sabe. Quem não sabe, claro que não. Assim, cara, eu visualizei realmente esse problema de conexão. Cara, se o cara quer te adicionar, se o cara quer entrar na tua rede, principalmente do LinkedIn, pô, irmão, uma pessoa que se preze em relação ao LinkedIn, o cara não vai sair aceitando qualquer pessoa, né? Afinal, pô, é uma rede de relacionamento onde a pessoa vai, de fato, buscar negócios. Pô, imagina eu aceitar esse cara. Se esse cara já tá falando de produto, imagina quantas mensagens ele vai me mandar no meu chat, me oferecendo alguma coisa. Fazendo com que, de fato, fique crowdiado ali o meu LinkedIn, com cheio de mensagens de gente me oferecendo alguma coisa e não, de fato, querendo se relacionar, querendo me ajudar. É, esse insight é perfeito, porque, realmente, né, mano? Se você aceitar... Primeiro, né? Você tem que selecionar quem você aceita. Com certeza. Todo mundo, quando você vai tentar prospectar pelo LinkedIn, você não vai conseguir. Sim. Segundo, se você aceita todos os vendedores que te mandam mensagem, não, não, em pouco tempo você vai excluir a tua conta, porque vai ser o dia inteiro pipocando. Quer comprar, sei lá o quê? É pipoca, é áudão doce, para quê? Pô, que amor? Caixão, cimito, é seguro do cimito. É, porra, cara, é isso aí, exatamente. Agora, eu concordo com o Patrick, que a escrita tá melhor, né? Mas abriu mão da personalização e outra parada, né? Se você olhar no meu LinkedIn, você vai perceber que eu levei, sei lá, um ano ou dois para sair de fundador para CEO, né? Por quê? Porque eu acho errado, mano, uma empresa com dois funcionários, três funcionários, eu vou botar CEO. Tu é CEO de quem? Você mesmo. Então, Thiago, vamos para lá agora, né? Pô, tô me liderando, né? Então, assim, agora, se você é um empreendedor que tá no início, tá na função de venda, se você botar que você é cofundador, CEO, você só tá diminuindo a tua autoridade. O que ele tá me falando? Pô, a empresa dele é tão pequena que ele é o cofundador e SDR da empresa dele. Não tá por certo. Então, assim, será que eu consigo confiar numa empresa que tem uma estrutura tão pequenininha? Será que esse cara... E outra, como é que ele pode ser referência no mercado e ele tá prospectando? Então, eu já peguei incongruência. Tem uma contradição na mensagem que ele tá me mandando. E o cliente tá o tempo inteiro, né? O instinto lá do teu reptiliano, lutar ao correr. Olhando, cara, isso aqui é perigo. Pô, o cara me deu uma informação aqui que não bate com a de cima. O cara é cofundador e referência. Ou ele não é cofundador ou ele não é referência. Mas se ele tá mentindo em qualquer um dos dois, tá mentindo em tudo e não acredito mais nele. Então... E isso de maneira automática é inconsciente, né? Muitas vezes. Você nem pensou. Você só falou, não confia. E buscar interesse, caso esse assunto te interesse, é sempre fifth e fifth, né? É a questão de assim, se me interessa, vamos. Se não me interessa, não vamos. Então, tu tem 50% do cara aí ou não. Nesse caso, obviamente, ele acredito que não iria. Porque, primeiro, né? Tem a questão da não personalização e nada. E, segundo, que é só, tipo, estou claramente tentando te vender algo e não tentando entender se você precisa disso ou não. Só um passo atrás, pra mim, faltou a ponta de smart list, uma coisa que a gente não falou. Tipo assim, esse cara está prospectando pra oferecer profissional de TI. Eu sou o CEO da Growth. A Growth tem mais de 80 colaboradores. A gente tem CTO, a gente tem Red Produto. Por que o cara veio em mim? Qual que é a chance? Deu ativamente, né? Estar procurando programador ou isso ser algo que me interessa. Então, assim, o que é inteligência comercial? É você analisar quem é o comprador da tua solução dentro da empresa. Ah, eu vou no mais alto cargo, que é o CEO. Quem disse que esse é um problema que eu tenho? Celinho no arco e flecha, vai. Vamos eleger a mais de todas. Quem ganhou hoje aí? A anterior dessa aí, pra mim, mano. A anterior dessa? Volta, volta, volta. Qual foi mesmo? Eu não lembro. É a do ponto errado lá. A do... Interrogação, ponto, nós temos. Então, cara, essa daí merece prospecção empenhada. Porque realmente é uma pessoa que se esforçou, porque se foi na unha. Se empenhou. Mas, cara, esforço é diferente de resultado. Pô, mas ele se esforçou pra ir pro selo, pô. Essa é a parada. Pô, não, eu quero dar uma consultoria gratuita aqui pro pessoal que faz prospecção. Cara, primeira mensagem é mensagem de conexão. Não é mensagem de apresentação de solução ou de resolução de problema. Então, quando você for colocar a tua cadência lá certinha, primeira conexão. Não se conectar com a pessoa, só. Só essa consultoria, eu não consegui me segurar. Entendo. Isso faz sentido também, né? Ó, eu vou dar um hack pra vocês, hein. Toda vez que vocês receberem uma prospecção merda, tá? E aí você que tá assistindo também pode fazer isso. Pega o link desse vídeo e manda pra pessoa. Eu não acredito que fizeram isso com você. Muito bom, muito bom. Aí o cara vai assistir até o final, caraca, vai aparecer meu nome e tal. Eu fiz isso, aquele maluco mandou vários do WhatsApp que eu mandei pra ele. Cara, ó, eu achei sacanagem o que fizeram com você. Aí mandei o link. Caraca, imagina o cara. O que fizeram eu com você? Eu vou enviar isso e vai ter lá o Patrick no meio falando. Você que ficou até o final, deixa seu comentário. Eu quero uma ideia de uma próxima prospecção merda. A gente já tá tendo dificuldade, né? Porque já foi prospecção qualquer, já foi por WhatsApp. WhatsApp, áudio. E essa agora tá pelo LinkedIn. Talvez a próxima seja ligação. Comenta aqui embaixo. Me diz qual que é a próxima prospecção merda que você quer ver. E foi pra conta. Vamos embora!